Olha minha rapaziada, não vou mentir pra vocês não, tá? Acho que eu vou até precisar abaixar um pouquinho aqui Pra falar num tom de voz bom pra geral, pra não ficar estourado Eu não aguento mais falar sobre Camisa 9, gente Eu não aguento mais falar sobre Camisa 9 Assim, já foram várias novelas, mais 10 nomes citados Como possibilidades pra assumir esse ataque do Atlético A gente tá chegando em fevereiro, não tem uma definição A gente sabia antes do Vitor Roque deixar o clube que a gente precisaria repor Que a gente precisaria de um jogador pra ser essa referência A gente sai de um campeonato brasileiro onde a gente é um dos times que mais cria De maneira geral ali, se você somar todas as estatísticas Entre o segundo e o terceiro time que mais criou oportunidade de gol no campeonato A gente foi o segundo time que mais finalizou errado na competição A gente perdeu uma série de pontos exatamente por essa incapacidade de botar a bola dentro do barbante A gente vai no mercado, a gente contrata jogadores pra aumentar o poderio dessa capacidade criativa Que o Atlético tem e nada de chegar ao Camisa 9 Então assim, parece que a gente tá adiando algo que a gente sabe que a gente não deve Não pode adiar Parece que o Atlético, ele olha pra posição de Camisa 9 E parece que é só mais um detalhe Não é um detalhe Não dá pra lidar com a ausência de um Camisa 9 como detalhe É algo que separa o Atlético de brigas maiores que o clube pode ter na temporada Hoje, acho que o Atlético precisa de um volante, acho que o Atlético precisa de um zagueiro Se viesse um meia, eu não reclamaria Mas isso, eu acho que são detalhes O Camisa 9 não Porque eu já falei, a coisa mais frustrante que pode acontecer É novamente você ter um time com a capacidade criativa que o Atlético teve em 2023 E não ter ninguém pra empurrar a bola pra dentro E mais do que isso Ver clubes, por exemplo, como Cruzeiro Que financeiramente a gente sabe que tem mais limitações que o Atlético Trazendo um Juan de Neno E a gente chupando dedo Então assim, entre Maestriano e Bareiro A gente vai repercutir qual é a melhor opção Eu só acho que o Atlético deveria resolver essa história o mais rápido possível O Atlético já deveria ter o seu Camisa 9 definido O Atlético já deveria estar treinando com o seu Camisa 9 O Atlético já deveria saber o último nome da escalação Porque eu sei que o Bento vai estar lá Que o Godoy vai estar lá Que o Gamarra vai estar lá Que o Fernandinho vai estar lá Que o Zappelli vai estar lá Que o Canop vai estar lá Só que eu ainda não sei o que é esse Camisa 9 E já deveria saber Então assim Acho que é um erro de planejamento Acho que é um erro estratégico Acho que é um erro da diretoria De também não conseguir negociar condições favoráveis Para Maestriano e Bareiro e qualquer outro atacante chegar no Atlético Eu acho que a gente também precisa ser sincero A gente elogia a diretoria quando merece Mas também quando ela não tem a capacidade de trazer um atacante A gente dá porrada também E assim Queria falar também da postura do presidente do América O presidente do América fez um jogo duro absurdo com a gente E ele tem o direito de fazer esse jogo duro absurdo Só que agora Vem uma postura completamente diferente Sendo que ele sabe que recentemente o Atlético Se posicionou a favor do América Para ele ganhar mais dinheiro do que ele ganhou nessa negociação do Maestriano Ou que ele vai ganhar nessa negociação do Maestriano O presidente Salum do América Mineiro Ele foi muito desleal Com o cara que ele diz ser muito amigo dele Que é o Mário Celso Petralha Eu espero que o Petralha lembre disso Porque na hora de pegar emprestado O Luan Patrick soube Na hora de comprar barato o Nicolas soube O Atlético nunca se posicionou De maneira resistente em relação ao América O que o América fez Está totalmente dentro do que o América pode fazer Mas vai contra toda a relação que vinha sendo construída Lembrando que o América Já falou que tem o Atlético como exemplo Então assim Poderia estreitar relações Poderia aprender Com o caminho que o Atlético já começou há muito tempo E o América parece começar agora Então assim Decepcionante No mínimo Vamos falar agora dos camisas nove Vamos falar agora das opções Que a gente tem para assumir esse comando do Atlético Comando de ataque do Atlético E eu quero começar a falar sobre o Maestriani Porque surgiu Pelo menos um boato Pelo menos uma especulação Já que a gente não tem nada factível E minha apuração Ela aponta para o outro lado Surgiu esse boato Que o Atlético poderia voltar A fazer um investimento Voltar a fazer contato Na negociação pelo Maestriani É o meu nome favorito Não é o nome que me empolga Como já me acusaram nas redes sociais Não é o nome que me empolga Mas é o meu nome favorito Jogador adaptado ao futebol brasileiro Jogador que já deu uma excelente resposta No futebol brasileiro Vem no auge técnico Assim como o barreiro Acho que tem mais ferramentas Que o barreiro Para sair da área Construir E até mesmo para finalizar Então vejo o Maestriani Como um jogador Que o Atlético Não deveria ter nenhum tipo de orgulho De voltar atrás E fazer um investimento no Maestriani Eu acho que se a gente Tem o Maestriani No comando de ataque do Atlético Obviamente por tudo que fez No Barcelona e no América Não dá para saber O que ele vai fazer no Atlético Mas pelas temporadas anteriores dele Dá para ter uma confiança maior Acho que Assim o barreiro é um atacante Até interessante É um cara que vai disputar É um cara que vai competir É um cara que vai guerrear Eu gosto dessa postura Acho que Atacantes que tem esse Esse fogo São extremamente interessantes Mas acho que Em capacidade técnica mesmo Quando a bola chegar O Maestriani Ele vai ter Mais mental Mais calma Mais capacidade De botar a bola dentro do gol E acho que o Atlético Ele vai para uma competição Que é a Copa Sul-Americana Que hoje eu considero A Copa Sul-Americana Como o principal campeonato Para o Atlético Em realidade De possibilidade De título Acho que Em nenhum outro campeonato O Atlético Tem tantas chances De ser campeão Quanto na Copa Sul-Americana E a gente está falando Do atual Artilheiro da competição Então isso também Já diz alguma coisa O Barreiro até fez Seus golzinhos Na Copa Sul-Americana Mas O Maestriani Acho que Na única competição Que os dois tiveram Como competir O Maestriani Esteve na frente Do Adam Barreiro Eu vou até pegar Os números Para vocês aqui Para a gente ter uma ideia Aqui a gente tem as ideias Enquanto a gente Está gravando o vídeo Então às vezes A gente dá uma pausa Vai procurar Uma informação Ou outra Peguei os números Aqui do Maestriani Na Copa Sul-Americana Da temporada passada Que foi a competição Que ele estava Mais próximo ao Barreiro E foram Doze jogos Nove gols Do Maestriani 76 minutos Para participar De um gol Eu quero ver Se teve alguma assistência Não Sem assistência Beleza Sem assistência Agora eu quero ver O do Barreiro Que também fez Uma grande campanha Foram nove jogos No total Seis gols 119 minutos Para participar De um gol Para marcar Um gol Então assim Dá para dizer Que Até na competição Onde os dois Mais se destacaram Na temporada passada O Maestriani Acabou sendo Melhor que o Barreiro E eu vou ser justo Eu não acho Barreiro ruim Barreiro atacante Seleção Paraguaia Barreiro é um atacante Que eu acho Que chegar Ele também Vai ser municiado Porque Eu acho que a discussão Ela não tem que partir A qual atacante Vai chegar E vai se dar melhor Eu acho que os dois Vão se dar Muito bem Eu estou falando De dois atacantes Que vão chegar E vão ter um time Com muita capacidade De criar Para que eles possam Fazer o gol Então a questão É menos sobre A qualidade dos dois É muito mais Uma questão de momento De adaptação E tal Porque a bola Vai chegar Tanto para o Maestriani Quanto para o Barreiro Só que eu acho Que por conhecimento De futebol brasileiro Por adaptação Até mesmo Por preço Eu vejo o Maestriani Mais com a cara Do Atlético Fazendo mais sentido Para o Atlético Mas repito Maestriani Barreiro Beretrami Porra Damião E qualquer atacante Que vier na cabeça De vocês Ele vai receber bola Ele vai receber bola Porque o Atlético Tem um time Que vai produzir muito Tem um técnico Que opta Por um modelo De jogo Mais ofensivo E assim Não acho Que é o momento De ter orgulho Ainda mais Com o atraso De planejamento Que a gente tem Se for o caso De apostar No Maestriani Que a diretoria Do Atlético Faça uma negociação Agora Mais poucas ideias Ah É isso que vocês Querem para o Maestriani Beleza Toma Não tenta botar jogador Não tenta É Agradar As nuances Do salão As pequenas nuances Do salão É isso que eu Que eu tento passar Aqui para vocês Beleza Tamo junto É noite Rapaziada Forte abraço E acho que é isso Valeu 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 Valeu